Então, agora quero-vos convidar aqui a sentar numa cadeirinha para vos poder fazer uma pergunta. Quem quer aqui sentar? Se você estivesse no lugar deles, se fossem diretores, se tu, Daniela, fosse diretora do jornal, o que é que tu fazias? Fazias jornal. Fazia jornais, tentava recolher mais informações. Então, eu começo por ti, essa é mais pequenina. Na tua escola, tens os teus professores, tens a tua sala de aula, o que é que tu mudavas? O que é que tu não gostas? Fazias diferente? Eu mudava as regras. Minhas regras, mais, mais ocupadas para a escola. E achas que todos os teus colegas têm a mesma oportunidade? Ou se, eles têm a noção de que têm esse direito a falar? Se toda a gente tem a noção dos seus direitos? Nem assim tanto, mas acho que também não procuram. Talvez as crianças e os jovens acham que não vale a pena, porque realmente eles não são ouvidos. Mas não é só na educação, é mesmo no mundo em geral. São olhados como pessoas que podem potencialmente vir a ser alguém na sociedade, mas que naquele momento não têm nada de importante a dizer. São muito poucos os momentos onde podemos realmente ter uma opinião mesmo nossa sobre a sociedade. Qual era o teu conselho para o primeiro-ministro? O que é que tu dizias que é urgente mudar? Não é só dar a palavra, mas sim ouvi-la. Ou seja, dá alguma resposta àquilo que é pedido e que tem alguma importância sobre nós e sobre o país em si. Sim. Achas que as crianças, tu tens muitos direitos, não é? E tu achas que outras crianças em Portugal ou no mundo têm os mesmos direitos que tu? Não têm, porque em outros países há guerras e refugiados, porque nós até agora tivemos comida, tivemos tudo o que nós queremos e as outras crianças não têm quase nada. O que é que as crianças que nós que temos, que as pessoas que têm esses direitos podem fazer por quem não têm? O que é que as crianças que podemos fazer? Eu acho que como estão a fazer agora, estão a dar comida, roupa, algumas roupas que não me servem, eu dou uma instituição e eu trabalho com as roupas. Eu dou ao condutor. Obviamente porque eu não tenho os mesmos direitos que com outra criança que da minha idade está a ser obrigada a casar com alguém que fica muito mais velho. E é uma coisa que eu penso muito, como é que eu estou aqui, a ir para a faculdade e então a uma rabaria da minha idade, a ser obrigada a casar com alguém com o triplo da idade dela. Portanto, não, obviamente que os direitos das crianças não estão assegurados em toda a parte do mundo. e isso é grande preocupação e todo o objetivo para chamar a atenção das pessoas que alguma coisa tem efetivamente que ser feita. Música Música